E a emissão do registro geral, a carteira de identidade pela Polícia Civil de Minas Gerais ganhou um novo formato com a implantação da carteira de identidade nacional. O documento, em modelo único e com validade para o território nacional, começou a ser emitido no final do mês passado em Minas Gerais. Ele adota o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, como registro geral nacional. Até então, o número do RG era variável por indivíduo em cada um dos 27 estados da federação. A delegada Isabela França Oliveira, da Superintendência de Informações e Inteligência Policial em Belo Horizonte, destaca as vantagens e como obter a nova carteira. Desde o dia 27 de dezembro, a Polícia Civil de Minas Gerais passou a emitir a carteira de identidade nacional em todos os postos de identificação do Estado. O documento atual é um documento estadual e cada Estado possui uma forma de registro. A partir da carteira de identidade nacional, o registro será único e utilizará o CPF como registro geral em todos os Estados. As pessoas devem fazer o agendamento e procurar os postos de identificação da sua localidade para solicitar a nova carteira de identidade nacional. As carteiras de identidade atuais têm o prazo de até 2032, mas a Polícia Civil orienta que seja realizada a troca pela carteira de identidade nacional. A carteira de identidade nacional não tem qualquer custo. A primeira via é gratuita para o cidadão. A partir da segunda via, há uma taxa a ser paga. Em Minas Gerais, a carteira de identidade nacional é emitida em papel de segurança e está disponível também na versão digital no gov.br. A nova carteira de identidade será entregue no endereço informado pelo cidadão no prazo de até 15 dias úteis e a entrega será realizada pelo correio. O cidadão deve realizar o agendamento por meio do portal MG ou do app MG Cidadão. Caso o posto de identificação da sua localidade não esteja disponível para o agendamento online, orienta-se procurar o posto de identificação e realizar o agendamento no local. O cidadão deve procurar o posto de identificação portando a certidão de nascimento ou certidão de casamento original ou cópia autenticada, além do CPF. É possível inserir diversos outros documentos na carteira de identidade e o cidadão deve levá-los para inserção desses dados. Além dos documentos obrigatórios, o cidadão pode solicitar a inserção de outras informações, como a carteira nacional de habilitação, o seu título de eleitor, carteira profissional e funcional, além do fator e tipo sanguíneo. Importante também que podem ser inseridas informações relacionadas a condições específicas de saúde e a informação sobre se a pessoa é doadora ou não de órgãos. As pessoas que não possuem o CPF podem procurar o posto de identificação e lá será feito o registro no cadastro de pessoa física e será possibilitada a emissão da carteira de identidade nacional. A Polícia Civil orienta as pessoas a procurarem os postos de identificação nos próximos meses e solicitarem a emissão da carteira de identidade nacional. Não há qualquer custo e ela possibilita a identificação em todo o território nacional. E em Manhuazú, o novo formato do documento de identidade nacional ainda não está sendo emitido. Segundo informações da delegacia, o setor de identificação está se preparando, está preparando o local com os novos equipamentos necessários para a implantação do serviço, que deve ficar pronto e iniciar o atendimento no decorrer da próxima semana.